Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje eu estou aqui com o expositor Simão Pedro para entrevistá-lo. Irmão, você gostaria de falar um pouquinho sobre você? Primeiro, agradecer a oportunidade, Patrícia, agradecer o pessoal da Web Rádio Fraternidade, o pessoal da FEB TV, de poder estar aqui participando desse momento, que para mim é uma alegria, uma alegria mesmo, já que nesses seis anos de encontro eu pude estar presente nos seis. A gente está aqui no 6º Congresso Espírita de Uberlândia com Simão Pedro e sobre o tema principal do evento, o Consolador Prometido por Jesus. Eu gostaria que você fizesse uma relação entre o tema que você vai falar, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. A ideia de justiça para o pensamento espírita, ela nos leva a uma aparente redundância, a um aparente pleonasmo. Para o Espiritismo, a justiça divina é justa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes se tem a justiça divina como justiceira. E a justiça de Deus, ela não é justiceira, ela não é vingativa, ela é justa. O que quer dizer justa? Tudo o que nos acontece são consequências das nossas ações. Então a justiça divina nada mais é do que a natural consequência das nossas escolhas, das nossas ações. Boas ações, consequências boas. Ações ruins, consequências danosas. Não no aspecto de causar dano, mas no aspecto de trazer elementos que eu possa vencê-los, num aspecto de dificuldade, justamente por eu ter criado as condições para tanto. Então, esse aspecto de uma justiça divina apresentado pela doutrina espírita, nos leva em consonância à ideia de consolador. Por que consolador? A ideia do consolador não é uma pessoa. Se nós olharmos os capítulos do Evangelho de João, que falam do consolador, capítulos 14, 15 e 16, nós verificaremos que há características que não são aplicáveis às pessoas. Por exemplo, uma característica de perenidade. Esse consolador é perene, porque diz Jesus, ficará convosco para sempre. Esse consolador não pode se distanciar daquilo que Jesus ensinou, porque ele disse, vos fará lembrar o que eu vos tenho dito. E ele tem que trazer ensinos, porque Jesus também disse, vos ensinará todas as coisas. Então, algumas características mostram que não é pessoa o consolador. É justamente uma ideia, uma doutrina, um pensamento. E um pensamento que não se distancia daquilo que Jesus trouxe. E aquilo que Jesus trouxe em relação à justiça de Deus é um Deus bondoso. Não o Deus vingativo, velho testamentário, mas um Deus de bondade, que ele chamou. Jesus deixou claro quando ele disse que um bom pai faz boas coisas aos seus filhos. Então, esse Deus bondoso e a justiça bondosa, associada ao pensamento espírita, nos leva a dizer que a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Muito interessante, Simão. Eu gostaria de perguntar sobre a sua obra, Viver Melhor. Nos tempos de hoje, que as coisas andam tão conturbadas, você poderia explicar como essa obra nos consola? Na verdade, é um livro singelo, um livro despretencioso. É um livro que foi escrito dentro de uma ideia de uma visão espírita para a vida em sociedade. Então, é uma obra que nós abordamos alguns aspectos. O aspecto da vida em família, o aspecto da educação, que é a grande alavanca que promove o crescimento da humanidade, conforme os Espíritos falam. Kardec explica muito bem isso. E é uma obra que traz reflexões sobre esses temas que eu chamaria temas existenciais. A questão de consolo, ela sempre está ligada ao grau do entendimento que nós temos das coisas que buscamos. Quando nós entendemos a origem, por exemplo, do sofrimento, que tem uma origem, que tem uma consequência e que tem um momento de terminar, a gente se consola. Porque nós percebemos que a origem são as nossas ações, o tempo enquanto durar as nossas atitudes, e a forma de sair do sofrimento é mudando de conduta. Então, isso traz o consolo. O consolo da ideia espírita advém do conhecimento que ela proporciona. Se nós olharmos no Livro dos Espíritos, a conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral que lhe é consequência inevitável. Fazendo uma analogia, o consolo é consequência inevitável. Porque o consolo não é dado. Esse consolo que a doutora espírita nos proporciona é justamente ao conhecer. Quando nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e por que estamos aqui temporariamente na Terra, isso nos dá um senso de existência. E é consolador. Que nos explica a origem dos Espíritos, destinação dos Espíritos, que somos nós, que nos apresenta a nós mesmos, dizendo que somos Espíritos imortais, que somos Espíritos que habitamos um corpo, e não somos corpos que possuímos Espíritos. E é importante isso. Porque muitas pessoas, embora assim entendam, não se sentem assim. E até se referem a si mesmas como se fosse uma terceira pessoa, dizendo assim, quando eu me desencarnar, meu Espírito vai. O meu Espírito não vai. Quem vai sou eu. Eu sou o Espírito. O meu corpo fica. Eu vou. Ah, quando eu morrer. Não, eu não vou morrer. O corpo vai morrer. Então, quando o meu corpo morrer, eu saio dele. E não minha alma sai dele. Eu não tenho alma. Eu não tenho Espírito. Eu sou alma. Eu sou Espírito. Então, são esses conceitos que vão divisando uma maneira diferente de entender a existência. E entendendo a existência, entender a vida. Porque vida é mais do que a existência. Faz parte do pensamento espírita e nos dá um outro consolo. Porque o que muitas vezes chamamos de vida, nós queremos chamar de encarnação. Nós referimos, muitas vezes, sobre vida, dizendo que é o interregno entre berço e túmulo. Isso não é vida. Isso é parte dela. Isso é uma encarnação. Vida é muito mais do que isso. Vida, nós só temos uma. A doutrina espírita nos ensina a reencarnação. Mas reencarnação não é mais de uma vida. Reencarnação é mais de uma existência. A vida é uma só. Desde que Deus me criou, eu sou o mesmo ser. Ora encarnado, ora desencarnado. Ora encarnado, ora desencarnado. Mas o mesmo ser. Se eu tiver mais de uma vida, eu não sou imortal. Então eu morro. Mas eu não morro. Então eu só tenho uma vida. Só que nessa vida existem vários momentos que eu estou na Terra. É encarnado. Em vários outros momentos, estou no mundo espiritual. Então, a encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é um momento na vida. Quando assim observamos, nós percebemos então que eu sou muito mais do que um ser que está limitado a um espaço e um tempo chamado encarnação. Eu sou um ser inter-existencial. Eu existo estando encarnado, estando desencarnado. Então são vários conceitos que nos dão essa condição de consolo. Por isso o consolador é prometido. A doutrina espírita não é salvacionista. Ela é libertadora. Ela não nos salva. Salvar dá a ideia de ação de um terceiro. Libertação é uma ação própria. O terceiro propicia. Então a doutrina espírita abre as portas. O caminhar é nosso. O aprendizado nos leva a agir. Então é uma doutrina que liberta-nos da ignorância, dos preconceitos. Liberta-nos das amarras conscienciais. Quando percebemos que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Então nós somos os responsáveis para sair da samsara, do sofrimento. Então isso tudo são elementos que nos consolam. Nos dão um senso de rumo certo. Muito bacana, Simão. Então eu queria já aproveitar para você que está buscando consolo e pode estar com dúvidas sobre a sua encarnação. Procure o livro do Simão que eu tenho certeza que você vai tirar essas dúvidas. Pelo que ele falou, parece ser uma obra muito bacana. Eu sugiro que procure o livro dos Espíritos. Os demais são decorrência. A gente bebe água limpa quando bebe direto da fonte. E a fonte efetivamente do princípio espírita é o livro dos Espíritos. Os demais livros de Kardec são obras básicas, fundamentais, mas derivam do livro dos Espíritos. A estrutura do livro dos Espíritos é que gerou os outros livros. Por isso o livro dos Espíritos é dividido em quatro livros. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Que são os quatro outros livros que Kardec escreve, desdobrando de maneira cursiva aquilo que foi feito de forma maieutica. Então essa obra que eu escrevi, muito despretensiosa, singelíssima, nada mais é do que uma superficial reflexão sobre alguns pontos. Então se quiserem ler a obra, sim, mas eu acho interessante ler a obra básica, a obra fundamental, que é o livro dos Espíritos. Muito bacana, Simão. Agora eu gostaria de falar, na sua visão de historiador, sobre a questão dos patrimônios públicos da humanidade. Por exemplo, uma escultura ou um documento que foi feito em homenagem a alguma pessoa muito importante. Se ao desencarnar, esses Espíritos ainda ficam presos a essas obras, ou eles se desprendem com o tempo, como que funciona essa questão? Não só há isso, mas vejamos, estar ligado ou não, não depende da obra, depende do Espírito. A questão de desprendimento, ela é demonstrada no curso da própria existência. Então aquelas pessoas que se prendem durante uma encarnação, se prendem a títulos, posições, status, elas continuam presas a isso no imediato, entre aspas, pós-morte. Eu digo no imediato que com o tempo no mundo espiritual vai se clareando e isso vai diminuindo. Mas isso está ligado ao grau de importância que as pessoas dão a coisas, pessoas e circunstâncias. Então um Espírito que não estava ligado a isso, ele recebe essa homenagem? Recebe. A ver com bons olhos? Sim, a ver com bons olhos, mas não se prende a essas homenagens. Não se prende a isso, mas respeita isso. Respeita porque muitas vezes as pessoas que assim fazem, fazem com um bom coração. Fazem efetivamente querendo homenagear alguém que possa servir ou que serve de exemplo para outras pessoas. Agora, se esse Espírito cultivava esses valores transitórios, ele vai sentir orgulhoso no sentido pejorativo da palavra e se deixarem de prestar as homenagens, vai se sentir rejeitado. Mas isso é em função da característica do Espírito. Então nós temos várias possibilidades. E aí eu abro um outro parêntese. Sempre é importante perceber que não podemos reduzir a uma resposta determinados fatos. É muito comum nós vermos pessoas tentando explicar fatos aplicando apenas uma possibilidade. E tudo depende do fato concreto. Tudo depende de quem é e que circunstância foi. Então essa pergunta, ela enseja espaço para outras perguntas do mesmo gênero. Em que as pessoas tentam dar uma resposta só para diversas possibilidades. Eu gostaria de agradecer ao Simão Pedro por ter nos concedido esse momento de tantos esclarecimentos. Muito obrigada, Simão, por estar aqui conosco da equipe da Web Rádio Fraternidade. Nosso agradecimento. Agradecimento é meu. Eu que agradeço a vocês e parabenizo pelo trabalho que a Web Rádio Fraternidade vem fazendo. Ela conseguiu uma onipresença. Ela está presente em diversos lugares ao mesmo tempo. Por meio das pessoas que abraçam essa causa da divulgação da doutrina espírita. Agradecer ao pessoal da FEB TV que tem feito um trabalho muito grande para a divulgação do pensamento espírita e abarcando diversos segmentos do pensamento espírita. Então para mim foi uma oportunidade ímpar. Eu agradeço de coração a vocês por ter estado aqui. Muito obrigada pessoal. Espero que gostem da entrevista. Um forte abraço.